E o senhor? Nunca te chamaram pra dublar, não? Tem voz boa pra caralho. É mesmo, tem uma voz boa. Tem que ler, tem que ler. O senhor tem um problema de catarata? Não, não. Eu tive um tumor no cérebro. O tumor tirou o olfato e tirou essa visão direita em um mês. Quando ia tirar a esquerda, eu corri pro hospital, né? Aí agora a catarata que veio pra arrebentar, pra me deixar... O senhor já não tinha a vista do olho direito? Não, a vista do olho direito já era. Já perdeu 100%. Já perdi 100%. Já do olho esquerdo, o senhor tem quantos porcento hoje? Ah, eu tinha tipo 30%, 40%. Agora não tem mais tudo, não. Você tem uns 20%, mais ou menos. Muito pouco. Eu não vejo o rosto de vocês, entendeu? Não, não vejo. É engraçado. O seu Zé da Viola é um artista, porque... Você tá assistindo, você não percebeu isso. O quê? Pra galera que tá... Tô falando pra galera que tá assistindo a gente. Vocês não perceberam isso, que ele não tem essa visão... Que ele tem a visão reduzida. E eu queria até, seu Zé, se o senhor permitir, claro... A gente lançou uma campanha aqui hoje, como é dia do amigo... Sim, exatamente. A gente lançou uma campanha porque a catalata tem cura, né? Como é que funciona? Tem. Aí, no caso, eu tenho até um amigo meu que ele falou assim, Zé, Por que que você não faz? Eu não sei. Um pedido, você tem vergonha? Não, não tem não mesmo. Pra eu operar isso aqui, porque... É aquele negócio... Tem cirurgia de graça, que nem lá em Caxias. Mas é aquele negócio. Fui que a médica falou pra mim, Zé, tem que ter maior cuidado que você só tem 20% em um olho. E mandar em qualquer coisa assim. Tem que ser um negócio que vai ser bem bom. Tem que ser um troço muito importante. Pra não perder nada. Você não pode perder mais nada. Entendeu? Você é só um, você não pode perder mais nada. E o gozado disso tudo, né? É que eu... Na minha carteira de motorista, sabe o que eu botei? Doador de corda. É mesmo? Caramba, vai ver. Mas você vê que o cara tem um coração bom. Tem um coração bom. Então, a gente tá lançando aqui, seu Zé. Lógico, se o senhor permitir. Não, com certeza. Uma campanha. Vamos ver se a gente faz uma vaquinha. Não sei como é que faz isso. Eu também não sei. Vou pedir pro Léo Marinho, mas a equipe aqui sabe. Vamos consultar com o médico o valor, quando seria da cirurgia, e a gente faz uma vaquinha nesse valor. A gente já coloca aqui na descrição. É, a gente tá gravando esse vídeo aqui antes. O vídeo vai entrar no dia do amigo. A gente vai ter um tempo. Vamos entrar em contato com o médico. E até se você for um médico, tiver uma clínica, e puder entrar em contato com a gente... Olha, eu já fui. Eu já fui numa clínica de um amigo meu. Eu até conversei com ele. Aí ele falou assim, não, Zé, vou te levar lá na minha sobrinha. Não tô querendo nada, nem quero que... Sabe, minha sobrinha vai conversar contigo. Ela foi lá, fez... Olha, é isso aí. Você tá com uma cara muito forte, foi por isso. Não vai... Tu não vai curar a visão. Mas vai voltar. Vai recuperar uma porcentagem. É, você lembra que os médicos, quando você saiu lá do fundão, falou, acabou. Daqui você não tem mais volta, porque não tem cura pra nervo óptico. É nervo óptico. O tumor pegou o nervo óptico. Qual o nome do... É só um minutinho. Ah, só um minutinho. Não, só me saber pra me avisar. Já vai, já vai. Claro, mas a gente vai ficar entrando em contato com o senhor. Só um minutinho. Pode ficar tranquilo. Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todas as informações que a gente colheu. Uma vaquinha ou um endereço pra você entrar em contato. Um pix que vai aparecer em algum lugar aqui. É, a gente bota aí pra você poder ajudar o seu Zé, porque é um cara que fez parte da nossa vida, né? Isso aí. A gente começou falando isso. A gente começou falando isso.